Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui com mais um Galoplay, hoje o Stefano vai ter um convidado, um adversário, eu acho que hoje o Stefano vai ter problema para manter o 100%, o Thiago já está ali balançando um pouquinho a cabeça, Thiago vamos começar por você então, boa noite, só um segundo, o Stefano é favorito, antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro que o Stefano é favorito, jogar essa responsabilidade para cima dele, ele é o favorito nessa disputa, acho que a chance dele ganhar é muito maior do que eu ganhar, então assim, eu estou entrando aqui como um franca tirador, é mais ou menos um jogo que se fosse hoje, seria um Atlético e Coimbra na final do Mineiro, eu sou o Coimbra, que o Stefano é um Atlético, então vocês entenderem mais ou menos a dimensão do Flamengo, o Thiago Fernandes está sendo aquele time no Clássico que joga a responsabilidade para o outro, fala que o Clássico não tem favorito, para ficar na boca, se ele perder estará tranquilo, mas Stefano, bom dia, boa tarde, boa noite para você meu cara, como que você está? Bom dia, hoje eu sou o Almeri e o Thiago é o Real Madrid, aí é como se fosse os dois anos falando isso no Almeri e não dá, velho. Mas galera, vamos lá, sem mais delongos, só para poder falar, lembrar, eu pedi o pessoal para curtir o vídeo, compartilhar, isso nos ajuda muito, dá muita força, porque é trabalhoso fazer, então eu peço a ajuda de todo mundo, beleza? A brincadeira de hoje vai ser por onde jogou? Eu vou falar um jogador e eles vão ter que ir lembrando aí aonde cada jogador, aonde esse jogador, por qual time o jogador atuou. Ele acertando, o participante acertando, ganha 10 pontos, se errar perde 10 pontos, eles podem pular, eles têm a chance de pular duas vezes durante todo o jogo e podem desistir da rodada a qualquer momento. Tendo qualquer dúvida, eles podem me perguntar, eu estarei esclarecendo aqui. Beleza, Thiago, beleza, Stefano, prontos? Só uma reclamação, semana passada eu dei do Bruno Garcês, que é tão confiança, e você me chama o Thiago Fernandes, hoje é foda, velho. Para poder baixar essa bola, baixar a bola. Eu sou péssimo, eu sou péssimo. Eu sempre esqueço, na hora que chega um negócio desse, eu esqueço, eu vou... É, esqueci, esqueci. E só lembrando, não pode falar, obviamente, porque todos os jogadores jogaram no galo, não vale falar Atlético, isso não vai contar. Eles vão ter ali 10 segundos para poder falar um jogador, senão vão perder a vez e aí logo é um gato e pula. Fechado? Tranquilo? Fechado. E semana passada, quando você falou que era jogador estrangeiro, eu passei o tempo todo pensando, o Cardenas, Peranas, esses caras, não posso esquecer. Olha, ele já sabe quem são os caras. Não, quando ele falou com a gente. Quando eu falei durante o jogo, olha o Thiagão já querendo tirar o time de fora de campo. É, pô. Olha, eles convidaram. O Thiago, e quem são os dois que eu errei? O Terence e o Cardenas. Vamos lá, então. Impressionante. Vamos começar com o Thiago Fernandes, cada um vai falando uma vez. Vamos começar com o Thiago Fernandes. Thiago, o primeiro jogador que eu vou falar... Ordem alfabética. Não, mentira, tá errado. Esquece. É, vamos de trás pra frente na ordem alfabética aí. Thiagão, eu vou começar. O primeiro jogador que eu vou falar, ele atuou por 13 equipes. Então, sem o Galo... Quase um Diego Souza. Sem o Galo, são 12 times e eu quero que você me fale por onde jogou Richardson. Pode começar. São Paulo. São Paulo, tá certo. Estefano. Guarani. Guarani, tá certo. Thiago. Santo André. Santo André, jogou. Vamos lá, Estefano. Seleção brasileira. Seleção, não conta a seleção. É só clube. Estefano, você tem mais cinco segundos. Porra, não faço ideia. Já falamos pra lá, não. Foi mal. Você quer passar ou você quer desistir? Não, é verdade. Pode passar, né? Passei. Já gastou um pula. Thiago Fernandes. Não sei. Eu só sabia o Santo André e o São Paulo, pô. Peraí, vamos ver. Caramba, cara. Não sei os outros times que tu já jogou. Não, também não lembro. Não lembro. Na verdade, eu nem sei. Pula. Eu pulo. Eu pulo. Eu tô ganhando, pô. Pula. Estefano, você pode gastar mais um pula e estaria gastando o seu último pula durante o jogo. Ou você pode desistir agora. Eu fiz dez pontos. Eu não vou perder meus dez pontos, não. Parei. Thiago, você quer chutar? Você quer parar também? Eu vou parar também, óbvio. Você para quando tá ganhando. Vamos lá, tá? Eu vou falar das equipes. Eu vou falar das equipes que o Richardson jogou. Deixa eu só chutar uma. Agora que não tá rolando mais. Não é hora de ponto. Ele jogou no ABC? Não. Você ia perder. Foi bom, você não foi. Não. O Richardson jogou. Vamos lá. O Richardson jogou. Começou a carreira. Isso eu tô falando os times profissionais que ele tem jogos como... Como que ele jogou, tá? Jogos oficiais. Vamos lá. Fortaleza. Foi um de primeiro time do Richardson. Red Bull. Nem lembrava. Red Bull. Nem sabia. Santo André. São Paulo. O Atlético, que ele não valia. Vitória. Quando ele saiu do Galo, ele foi pra Vitória. Chapecoense. Novo Horizontino. Ele foi com o FC Goa da Índia. Voltou pro Guarani, que o Stefano falou. Cianorte, Noroeste e Campinense. Esses são os 13 clubes do Richardson durante a sua carreira. O Thiago Fernandes fez 20 pontos. O Stefano fez 10. O Stefano, pela primeira vez durante toda a história do Galo Play, está com menos pontos. Vamos ver como que ele reage a isso. Já pelou. É o que chamou o Thiago. Então vamos lá. Vamos ver agora. O segundo jogador estará para o irmão do Richardson. Eu quero saber por onde o Alexandre jogou. São 14 times sem o Galo 13. Pode começar, Stefano. 13 sem o Galo, né? Cruzeiro. Internacional. Internacional, está certo. CSA, está agora no CSA. CSA, está certo. Vasco. Vasco da Gama, está certo. Ponte Preta. Ponte Preta, está certo. Flamengo. Flamengo, está certo. Sporting, de Portugal. Sporting, está certo. Cara, eu vou chutar um aqui que eu não tenho certeza. Que eu não estou lembrando. Ai, meu Deus. Eu acho que ele jogou no Curitiba. Curitiba, está certo. CSA, está certo. Vitória da Bahia. Vitória da Bahia. A primeira equipe do Alexandre, está certo. Já deu quantos aí? Nove. Agora eu já não sei mais, não. Eu também não sei mais. Eles esqueceram de um aí. Muito importante, viu? Ó, vamos lá. Eu não lembro se ele jogou num time de São Paulo. Eu vou chutar. Tô nem... Não, tô... Já empatou de novo. Eu vi lá na frente. Tô confiante. Eu acho que ele jogou no Palmeiras. Jogou no Palmeiras. Tá certo. 5x5 na rodada. Estéfano. Segunda aí, irmãozinho. Tô chegando. Não, você me quebrou. Faltam três equipes da carreira do Alexandro. Eu vou parar. Mas pode falar que são três pequenas, não são? Parou. São... Não, peraí. Eu não parei ainda. Eu não parei ainda. O Thiago Fernandes. Eu não parei ainda. O Stephano parou. Eu sou o bichão. Eu sou o bichão. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Mais três equipes. E vou parar também que eu tô ganhando. Eu tô ganhando. Você tá empatado agora. Eu tô ganhando por 10 pontos. Parou. 50 pontos. 50 pontos pra cada um. Mais os 20 do Thiago Fernandes. Eles somam 70. Mais os 10 do Stephano. 60 pontos. O Alexandro, além dessas equipes todas que vocês falaram, ele jogou no Esporte. Ele jogou também no Auada. E jogou no São Bento. O São Bento também dava... Eu lembrava porque... Mano, eu não lembrava do Esporte. O Esporte é a segunda equipe da carreira do Alexandro. Vamos lá pra carreira dele. Vitória, Esporte, Ponte Preta, Cruzeiro, Esporte de Portugal, Auada, Internacional, Vasco da Gama, Atlético, Flamengo, Palmeiras, Coritiba, São Bento e CSA. Essas são as 14 equipes que o Alexandro jogou. Eu sabia que ele tinha jogado em outro clube de fora, mas eu não lembrava qual. Boa. É o Auada. É o Auada. Thiagão, pronto pra próxima rodada? Estéfano? Pronto. Pronto. Então, vamos lá. O próximo jogador, só lembrando que essa lista eu peguei só jogadores campeões da Libertadores de 2013. Ah, maravilha. Na verdade, os jogadores... Tem um que não foi campeão, mas que participou da campanha, porque ele não estava mais no título. Pode ser, algum dos dois pode ter adivinhado, mas vamos lá. O próximo jogador é Júnior César. Jogou em sete times, sem um atlético. São seis equipes. Thiago Fernandes, você começa. Por onde passou Júnior César? Fluminense. Fluminense, tá certo? Tô com medo agora de confundir o meu negócio com o Araújo. Tô com o Araújo na cabeça. É, Botafogo. Botafogo, tá certo? Flamengaço. Flamengo. Flamengo, time que ele atuou antes de chegar no Galo. Eu não sei mais. Não sei mesmo. Júnior César? Gente, não sei. Nossa, eu ia falar uma palavra não agora? Deitar no Stefan. Ei, Stefan, desiste ou passa? Tem mais um passo ainda. Júnior César. Caramba. Não sei. Eu ia chutar uma aqui, mas é muito arriscado. Parou? Parei. Vou perder 10 pontos. Vou já para trás, vou perder 10 pontos. Thiago Fernandes, você quer parar ou você ainda vai tentar mais algum time? São Paulo. Nossa, é mesmo? São Paulo. Ele atuou no São Paulo mais 10 pontos. Thiago faz 30 pontos na rodada. Mais alguma, Thiagão? Cara, vou parar ganhando assim. Tá tranquilo demais, não tá? 30 a 10? É, parei. Parei. Parou, tá certo. Deixa eu chutar uma boa vista. Não jogou lá não, né? Não, não jogou no Boa Vista. Nossa! O Thiago fez 30 pontos. Ele tinha 70, foi para 100. Stefano tinha 60, né, Stefano? Eu tinha 10 a menos. É, 60 mais 10 pontos. 70, 100 é 70. A diferença tá ficando grande, hein? Tá ficando difícil pro Stefano. Vamos lá, as outras equipes que o Júnior César atuou. Vamos lá. Ele jogou no Fluminense, foi o primeiro time da carreira dele. Santos Laguna, do México. O elencial do Fluminense é o Santos Laguna. Botafogo. São Paulo. Flamengo. Atlético. E depois do Galo, ele atuou pelo Itaboraí. Foi a última equipe da carreira do Júnior César. Eu jurava que ele tinha jogado no Goiás. Ainda bem que eu não escutei no Goiás. Eu também. E eu pensei em estar no Goiás. Ele não jogou no Goiás. E aí, só lembro que, por exemplo, o Botafogo, o Fluminense, ele teve mais de uma passagem. E aí, eu não coloquei aqui. E aí, prontos pra próxima rodada? Tentar tirar essa diferença aí, Stefano? Não. Vamos lá, Stefano. Vou começar por você. O próximo jogador atuou em nove equipes na sua carreira. Tirando o Galo, são oito equipes. Eu quero que você me fale as equipes que o Rafael Marques, zagueiro, campeão da Libertadores, atuou. Pode começar. Já vou tirar o principal pra disputar pro Thiago. Grêmio. O Rafael Marques atuou no Grêmio. Thiago Fernandes. Cara, eu não lembro do Rafael Marques em outro time. Eu vou chutar um que eu acho que ele jogou, velho. Eu acho que ele jogou no Botafogo. Botafogo, ele atuou dez pontos, Thiago. Fernandes, cento e dez. É quando eu chuto a certa, irmão. Segura um daí, pô. São quantos times que ele fez? Ele jogou em nove equipes, tirando o Galo, oito. Tá. Já acertamos duas aí, né? Acabou. Acabou a minha tentativa. Gente, tem uma equipe que essa aí é fácil de lembrar. Vamos lá, que é uma das últimas. Vamos lá, Estefano. Já pode ir? Pode. Pode não? Eu não lembro. De novo? Botafogo. Você já falou, né, Miguel? Ele até jogou mais de uma vez no Botafogo, mas... Ele falou, ele falou. Foi mal, foi mal. Jogou no Grêmio, Botafogo. Ele não voltou pro Grêmio. Não, não posso botar o Grêmio de novo, não. Não vale a equipe repetida. No Goiás. Ele jogou no Goiás, tá certo. Mais dez pontos. Tiago Fernandes. Eu vou deixar o Estefano ganhar essa e eu paro. Parou. Estefano, você quer continuar? Eu sei que ele saiu do Galo pro time da Itália, mas eu não consigo lembrar o nome do time, velho. Eu tô com medo de arriscar. Ah, não. Parei também. Vou aproveitar com o Guiás, pelo menos uma. Vamos lá, então. Estefano fez 20 pontos. Tiago fez 10. Os times da carreira do Rafael Marques. Botafogo, Brasiliense, Goiás, Grêmio, Atlético, Elas Verona. Era o time da Itália que ele jogou. Curitiba. E vocês esqueceram do Vasco da Gama. Ele jogou no Vasco durante muito tempo aí, recentemente. E a última equipe da carreira dele foi o Boa Vista. E aí, se alguém tinha falado do Boa Vista numa rodada pra trás, ele jogou no Boa Vista. São as equipes que o Rafael Marques atuou. Eu pensei no Vasco, mas o medo de perder 10 pontos não me permitiu. Mas deixa eu te dizer, mentiram, viu? Mentiram! Vamos lá, o Tiago Fernandes fez 10, foi pra 110. O Estefano fez 20, foi pra 90. Temos uma diferença de 20 pontos. Essa agora vai ser a última rodada. Pode ser o Tiago Fernandes o primeiro a derrotar o Estefano no Galoplay. Vamos lá. O jogador... Se empatar, a gente dá um jeito aí. Eu não tinha pensado, mas a gente dá um jeito. A gente sempre chega num jeito aí. Você precisa mais um jogador aí. É, boa. Vamos lá. Tiago Fernandes, quem começa agora é o Tiago? É, sou eu. É o Tiago. Você tem, então, pode começar. Esse jogador atuou por 10 equipes, sendo, tirando o Galo, 9 equipes. Eu quero saber em quais equipes Araújo jogou. Havia quem era Araújo? Jogou no Goiás. Ele jogou no Goiás. Jogou no Rival. Ele jogou no Cruzeiro. Rapaz, eu não lembro outros times Araújo. Fluminense. Ele jogou no Fluminense. Caramba, sou eu. Ele jogou no Fluminense, mais 10 pontos. Eu ia falar o Fluminense. Ele jogou no Náutico. Ele jogou no Náutico. Cara, eu tô querendo chutar o time que ele jogou na Araújo, que o Galo trouxe ele. Eu tô querendo chutar o time que ele jogou na Araújo, mas eu tô com medo, tipo assim, eu perder 10 pontos. Eu pulo. E eu vou acertar. Se você errar, eu vou acertar. Eu podia pular? Pode pular, pode pular. Pulou o Stefano. Algarafa. Não sei se pronuncia assim. Algarafa. Algarafa é o time... Cara, era esse o time que eu ia chutar. Eu admito. Era esse o time que eu ia chutar. A diferença está em 10 pontos. Tiago, e aí? Rapaz, o Araújo... Falaram o Náutico, né? Falou. O Tiago não tem mais pulo, né, Tiago? Não, acabou. Vou entregar de bandeja essa vitória pro Stefano e eu paro. Parou, Stefano. Você tem ainda algumas equipes. Você tá 10 pontos atrás e aí? Você tem que chutar, cara. Você tem que tentar. Conta 10 segundos aí, Luiz. Conta 10 segundos aí. 10 segundos. Stefano. Peraí, deixa eu precisar no burro aqui. Não. Vamos lá. 10 segundos. Contando agora. Eu vou chutar a Roquea Clube porque já perdi mesmo. Esporte. Sei lá. Eu digo, burro não é um cavalo dirigindo. Burro é um cavalo no meio da pista. Eu acho que ele jogou lá. É, Tiagão. O Stefano acaba de perder 10 pontos. Ele não atuou no esporte. Graças a Deus, moleque. Ganhei. Tem poder. Tem poder. O Stefano tem a primeira derrota no Galoplay. Que é isso, velho. Vamos lá. Muito legal o jogo, tá? Muito legal o jogo. As equipes que o Araújo jogou. Ele ainda jogou. Ele jogou no Goiás. No Shimizu S Pulse. No Japão. Tampa Osaka do Japão. Ele jogou muito tempo no Japão, né? Tanto que ele era chamado de samurai aí quando jogava em outra equipe. Fluminense foi falado. Náutico Atlético. Aí ele saiu do Galo. Foi jogar na Bulgária. Jogou no Chernomor da Bulgária. E voltou e encerrou a carreira no Central de Pernambuco. Essas foram as equipes do Araújo. Tiago Fernandes. O primeiro a bater o Sterfano no Galoplay, cara. Parabéns. O prêmio chegará em alguns dias aí. Dia Sedex pra vocês. Oi, gente. Obrigado. Legal demais. Eu vou te falar um joguinho legal pra caramba. E eu quero enfrentar outros adversários. E agora eu sou o atual campeão. Eu me sinto no dever de manter o cinturão. Faremos novos Galoplays com o Tiago pra ele poder defender o dele. Stefano, você perdeu a primeira, meu caro. Eu perdi pro Real Madrid. Não perdi. Vamos fazer a primeira. Pô, bicho. Eu achei que eu ia perder. Eu vou falar. Eu achei que eu ia perder. Eu entrei pessimista. Pô, eu dei a memória ruim na hora que ele falou. Eu falei, ih, deu ruim. Cara, mas pô... O Idarques falou que era o Araújo. Eu falei, ai, rapaz. Cara, mas aqui, foi muito bacana poder estar aqui com vocês brincando. Valeu demais, Stefano. Obrigadão, Tiago, pela parceria aqui no Arquibancada, cara. Você tá sempre aqui com a gente, dando essa moral. Muito obrigado. Fala aí as redes sociais, UOL, tudo pra gente poder seguir, pra galera poder seguir e as suas redes sociais aí. Rede social é o THITR Fernandes. Me segue lá, tanto no Twitter quanto no Instagram, mesmo na rede social. Informações sempre lá do Galo. Valeu, galera. Obrigado. Valeu. Stefano, muito obrigado, cara. Até a próxima. Tamo junto. Valeu, Luizão, pelo convite. Valeu, Tiagão. Parabéns aí pela vitória. Tamo junto. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Galera, lembra, por favor, sempre de compartilhar o vídeo nos grupos de torcedores. a primeira derrota do Stefano. Essa aí ele não vai nem dormir hoje à noite. Estamos gravando na parte da noite. Mas muito obrigado aí por todo mundo que sempre dá essa moral pra gente aqui na Arquibancada. Se inscrevam nas redes sociais da Arquibancada. Isso nos ajuda muito, beleza? Valeu. Até a próxima. Fui.